Com a equipe em mente, o técnico Moacir Júnior realizou o último treino antes de embarcar para o Maranhão. O Náutico já está de malas prontas para embarcar para a Supercopa do Maranhão. O evento acontece de 22 a 25 deste mês e premiará o campeão com a quantia de 100 mil reais. E um dia antes da viagem, uma surpresa. O técnico Moacir Júnior solicitou que não fossem gravadas imagens das jogadas e das possíveis escalações, visando os adversários não só da Supercopa, mas também do Pernambucano, que começará em breve. Com a informação e a imagem veiculando muito rápido, todo mundo conhece todo mundo. Com certeza a gente já tem uma ideia de como os três adversários que a gente pode ter lá, numa situação, na verdade, e vai ter um já é certo, que é o Vitória, e a gente espera conhecer o outro na final. Essa é a nossa esperança. Vamos para lá para trabalhar para isso, sabendo que vamos ter um jogo muito difícil, vamos fazer muitas observações, mas independente disso, o Náutico sempre vai trabalhar em cima de objetivar os seus trabalhos em Vitórias. Assim que as imagens e o acesso ao gramado foram liberados, olha só quem foi ouvir as últimas instruções do professor Moacir. Em sua primeira entrevista coletiva, o treinador Alvi Rubro deixou claro sua preferência em não participar desse torneio. Porém, agora o professor já vê com outros olhos a participação na Supercopa, que, além do Náutico, contará com participação do Sampaio Correia, Motoclube e Vitória da Bahia. Mas hoje, já desde que marcou a participação do Náutico no torneio, a gente está trabalhando em prol de só ver coisas positivas, que é de ter um adversário de qualidade, de ter um campo que vai propiciar também um desgaste físico muito grande, o próprio calor de lá, tudo isso aí numa pré-temporada tem o seu lado positivo. Mas pelo que mostrou no treinamento e falou aos jornalistas, Moacir já tem a base da escalação montada em sua cabeça e não deve divergir muito da equipe titular que entrou em campo no último sábado, no jogo treino contra o Decisão. O time foi escalado com Júlio César no gol, na defesa Davi, Elivelton, Flávio e Gaston, João Ananias, Felipe Souto, Jefferson Renan e Bruno Alves no meio e Josimar e João Paulo no ataque. O Náutico já estreia na quinta-feira, 22h, às 19h30, contra o Vitória da Bahia.